MÚSICA MÚSICA Ao longo dos seus 55 anos de história, a Exame ajudou a formar líderes, empreendedores e a contar a história da economia brasileira. Ao longo desses anos, o capitalismo evoluiu, a Exame evoluiu e hoje a Agenda ESG ocupa um papel muito importante nas empresas. Não poderia ser diferente na Exame. MÚSICA A Exame tem um papel social muito importante, mas a gente não pode deixar de lado o ambiental. E quando pensamos no impacto ambiental, temos que olhar principalmente para a revista física e pensar todas as órgãos de fazer uma revista com o menor impacto possível. Neutralizar a emissão de carbono da revista foi um primeiro passo que trabalhamos nessa questão, tendo em mente que a neutralização é um meio e não um fim. A Weicarman começou há 16 anos atrás, na garagem dos meus avós, na verdade. Éramos um grupo de estudos e nós aprovamos uma metodologia de crédito de carbono na ONU. E aí, a partir dali, então, surgiu a empresa. A gente pediu demissão de onde a gente trabalhava para criar a Weicarman. A gente já tinha a percepção que o tema da mudança do clima era um tema central para a humanidade. Então, acreditamos nessa agenda e estamos há 16 anos fazendo com que governos, com que empresas mudem. E agora, também, com iniciativas como, por exemplo, essa aqui de compensar a Exame, isso chega de uma maneira ainda mais palpável para as pessoas, né? Então, conscientizando também as pessoas sobre mudança do clima, sobre consumo sustentável e assim vai. Então, quando eu estou falando do trabalho que foi feito na revista Exame, a gente considerou toda a matéria-prima, o papel, a tinta, o plástico da embalagem, a logística de transporte dessa matéria-prima até a gráfica, onde isso será produzido, as emissões decorrentes, então, desse processo de produção, até depois a saída da revista, da gráfica, a logística até o CD, depois até a casa do assinante ou até a banca de jornal e depois da leitura dessa revista, o descarte para um aterro sanitário. Eu vou fazer aqui uma analogia que, anos atrás, acho que mudou o jeito do brasileiro pensar em comprar eletrodoméstico. Não tem lá o selo que mostra eficiência energética? Ah, é A, é B e assim vai. A mesma coisa funciona agora para o impacto ambiental. Então, cada vez mais pessoas querem informações de qual é o real impacto ambiental que aquele produto ou serviço tem e eu estou consumindo ele. E aí as empresas mais conscientes e que querem ter esse tipo de público, aí sim, buscam um eco-label para mostrar, sim, existe esse impacto, então tem toda uma agenda de transparência, de mostrar qual é esse real impacto para o consumidor, mas tem a agenda paralela de falar, eu compenso esse impacto apoiando projetos que reduzem o impacto, que reduzem, por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa. Então, uma análise de ciclo de vida, uma pegada de carbono, é o olhar completo do ciclo de vida de um produto ou serviço, olhando, como a gente fala, do berço ao túmulo. Então, desde a extração da matéria-prima, transporte, fabricação, uso e destinação final. E aí você quantifica tudo isso em CO2 equivalente e aí você tem o número da sua pegada e aí você pode partir para uma ação de compensação de emissão. Então, você compensa a sua emissão comprando créditos de carbono que reduzem ou retiram da atmosfera a mesma quantidade que você emitiu. Existem muitas empresas que utilizam esse cálculo da pegada de carbono para fazer comparações. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma aquisição de uma matéria-prima na China, que é mais barata do que a mesma matéria-prima que é produzida aqui no Brasil, eu posso trazer esses elementos para o meu processo de decisão. Porque provavelmente essa mesma matéria-prima que é produzida na China, ela vai ter uma pegada de carbono maior pelo fato de ela ter um longo transporte até ela chegar em uma fábrica aqui no Brasil. Além disso, quando eu considero esse aspecto da pegada de carbono, eu posso também trazer alguns elementos sociais nessa análise. Então, isso provê para os gestores insumos para a tomada de decisão. O projeto escolhido para compensar a Exame foi um projeto chamado de REDD. É a tecnologia. REDD, R-E-D-D. Significa redução das emissões do desmatamento e da degradação florestal. São projetos que visam muito a preservação e todos os co-benefícios que trazem além do carbono. São áreas florestadas, no caso aqui da Exame, uma área na Amazônia, que seria desmatada, mas não foi desmatada por causa do projeto de carbono, pela geração de receita por meios de crédito de carbono, você evita que aquele desmatamento aconteça. Sim, os projetos REDD, geralmente por você evitar o desmatamento, eles geram por si só uma gama de co-benefícios. Só se você pensar a questão da biodiversidade, assegurando a biodiversidade no local, assegurando a segurança hídrica também, porque você também está preservando nascentes. Geralmente esses projetos têm envolvido as comunidades locais também. Então sim, existem uma série de co-benefícios além do carbono. Esse processo de neutralização, especialmente olhar o ciclo de vida do produto, nos fez repensar vários aspectos. O que fazer com o descarte da revista? Como otimizar a logística? Como falamos no começo, a neutralização de carbono para uma empresa tem que ser parte de um processo maior. Quando pensamos no Net Zero, a ideia é reduzir as emissões e compensar apenas a emissão que não foi possível eliminar. E agora começaremos o processo de repensar nossos processos em busca dessa redução. Além disso, a revista é o nosso produto de maior impacto ambiental. Por isso escolhemos iniciar nossa abordagem por ela. Mas estamos estruturando para considerar também as emissões de toda a nossa operação. Quando a gente está falando sobre pegado de carbono e neutralização de produtos, a gente precisa entender isso no âmbito de uma estratégia ESG maior. Então a empresa precisa entender no âmbito daquilo que ela produz, quais são os aspectos sociais, quais são os aspectos ambientais e de governança que são relevantes para a organização. Nos sociais, por exemplo, é importante eu considerar saúde e segurança dos trabalhadores, é importante eu considerar acidentes de trabalho ou diversidade. Quando eu olho para os aspectos ambientais, eu posso pensar em termos de consumo de água, geração de resíduos, além da pegada de carbono. A questão das mudanças climáticas, hoje em dia, ela é extremamente relevante para praticamente todos os tipos de negócio. Porque é uma questão global e que cada um tem que fazer a sua parte. Então muitas empresas olham para essa questão da pegada de carbono e do produto carbono neutro associado a uma sociedade que cada vez mais está demandando produtos mais conscientes, que sejam produzidos de uma forma ambientalmente correta e que tragam bons benefícios para a sociedade. A Exame, fazendo a compensação de emissão, ela está mostrando muito claramente um posicionamento, a importância que dá para o tema da mudança do clima e fazendo com que isso chegue ao leitor. Eu acho que o leitor ali ter um consumo mais consciente e também estar apoiando empresas que têm uma visão de ser protagonista no tema da mudança climática faz toda uma diferença. A gente está falando de uma revista carbono neutra, a gente está falando de passar a educação. No fundo, a revista é informação, educação. Então, ter um pilar também de sustentabilidade, mostrar essa agenda ESG forte para o leitor, eu acho que isso acaba influenciando, acaba educando toda uma nova geração.